Olá, eu sou o Marcos. Sou o Wallace. E hoje nós vamos fazer uma partida completa do Battlescines Iniciativa Vingadores, que é o Supremacia Vingadores, que é esse deck vermelho, caixinha vermelha, liderada pelo Visão, contra o Fúria de Ultron, pelo Ultron lógico, né? Essa coleção foi lançada perto do filme do Vingadores Era de Ultron, que foi feita em homenagem ao filme, e é isso que tem os personagens principais dos decks próximos ao filme lá também. O deck Supremacia Vingadores é dirigido por Vingadores, e o Fúria de Ultron dirigido pelo Ultron e Mestres do Terror. Uma mistura aí. Vamos misturar para ter uns vilões aí para entrar lá. Bom, a gente vai fazer a partida então na mesa, depois a gente volta para as modulações finais. Vamos lá, bom, a gente vai iniciar a partida aqui. Baralho aqui, eu sou o Marcos, estou na parte de baixo do vídeo. Wallace, na parte de cima. Então vamos começar lá. Pegar 10 cartinhas para a mão. 8, 10, 10, 10. Vamos lá, aquele copladinho. Ah, de novo. Que horrível. De novo, não entrega, não entrega. De novo. A gente já fez um test drive anterior, obviamente, né? Para não jogar sem entrar em nada, né? Nas cegas. Vamos lá, girar recursos agora. Mas talvez eu ache que o deck não goste de mim. Não goste de você? Não vai de mim. Esse cara está 3 aqui. Eu pus 4. Vamos lá, vamos ver quem começa. Esse é o 6, hein? Esse é o 6? Esse é o 6. Então eu começo. Você começa. 1. 1. Opa. Tá fazendo... Opa. Ó. Taca le pau. Taca le pau, Marco. São 7 no ajuste, né? Só um dilema. Fez. Comprou um card. É flores e espinhos. É um cenário. Quando entra de jogo, compra um card. Ações de elasticidade, cujos efeitos reduzam o valor do escudo, causam aquela mesma quantidade de dano ao invés disso. Então se reduzir o escudo ao invés disso causa dano. A vantagem é quando você já zerou o escudo, né? Sim. Mas na verdade eu fiz isso mais pela compra da carta, que não ajudou em nada. Então eu vou descartar e passar. Então, sediou. Vou tomar uma. Vamos para a mão. Nada legal isso na minha mão aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Passei. Pode ir aí que eu vou esperar um pouquinho, Tomás. Já tá. Um pouquinho, Tomás. A luz tá meio forte aqui, ó. Faço sombrinha pra você ver as cartas. Olha recurso, você vai ver na hora que eu pôr na mesa aí. Na hora que eu entrar... Um cenário aí com os personagens. Entregue especial. Compre um card. É... Esse aqui é um cenário. Toda vez que um jogador colocar um personagem em cena, aquele jogador pode colocar esse cenário dos recursos do seu dono, se fizer, compre um card. Certo. E agora eu vou descartar da vez e pode ir. Isso aí, né? Bom. Sim. Tão bem. Ei, perdi uma viva negra aqui. Pra mão. Vou descartar da vez. E vou passar ainda. Preciso de muito recurso ainda, bicho. Não vai dar ainda não. Vai dar não. Pouco recurso. Essa é a tuberculose matando aqui, ó. Vou fazer a sombrinha, pra vocês verem. Então eu vou descartar de passar Perceba, bom, vai lá Eita, perdi um gavão aqui Pra mão Vai fazer falta isso aí Agora a casa caiu, amiguinhos E aí tem um problema técnico muito sério, na verdade Porque se eu fizer isso, acontece aquilo, entendeu? Ah, tá E se eu fizer aquilo, acontece isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eu vou descartar o Viva Negra na mão Devo tentar segurar mais um turno Não tá fazendo falta, Viva Negra, então Não, não sei, não deve fazer mais nada nada, cara Não tem esse negócio aqui Descartei aqui do topo, veio o Tron, bora O Tron 1, não faço cucuia Então, um Vem embora Vou descartar O outro, ele pode ir Pode ir? Pode Toma 1, perdi um cenário Vou ver as características Veio pra mão e eu vou tomar ele, que é o bastonete O porrete Alô? Fala Não, ainda não Daqui a pouco Tá bom Tá E aí, tchau Pronto O pessoal de boa na hora é errado Vai, falar que é tu Eu vou só olhar aqui minhas cartas sós aqui Que eu não lembro mais Então, dei logo Suporte bom Pode ir Deixa eu botar O que que ele faz Deixa eu? Uhum Toma 1 Viva entra a mão Ok Vou subir um pouquinho aqui Só pra organizar aqui a mesa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Eu vou fazer o seguinte Como não conta pra um personagem Eu vou deixar um suporte Justo Micro deposit O que que ele faz É o seguinte Durante sua fase de preparação Se esse suporte tiver licença Sobre o seu controle Desde o início do turno Ou se você controlar Algum personagem com a friação shield Você pode fazer com que um oponente Escolha um dos cards Que você Que esse suporte está carregando Se eu fizer Descarregue o card Escolhido Devolva quaisquer outros cards Que estiverem sendo carregados Esse suporte Para sua mão Então coloque o suporte No curso seu dano Ah, tá Você vai pegar de volta O Viva Negra Uma delas Se eu fiz duas Você escolhe uma Vai voltar para o recurso E a uma vai para a minha mão Justo Pode ir Pode ir Tomando uma E comprando outra Isso tudo para tentar Durar mais um turno É que está difícil É um dilema grande Está difícil Esse cara está no card Pode ir Posso ir? Sim Então tombo um Pô, está perdido Para passar E vem para a mão E aí eu vou colocar Aqui também Tirem muito tenso E vou passar ainda Não precisa de recurso Os caras são pesados Depois não adianta nada Não vai vir ninguém Pode ir Aê Jogo lindo Esse hein Quase 10 minutos Partilha E acontece Tombo um Deu um dilema E vem para a mão Deu outro lag É a vida A vida é cheia de lag Olha lá Tchau gente Olha o lag Olha A vida é cheia de lag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então vamos lá Tem que pôr alguém No campo Do jeito Tem que pôr alguém No campo Eu tenho 8 cards Ou eu vou fazer o seguinte Não vou fazer o seguinte não Deixa eu ver O que eu vou fazer aqui Eu vou descartar mais uma carta Com acesso Pronto Joguei fora aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vai Tô passando mais um ainda É, tá ficando perigoso Esse lugar Ele que vai embora Pode ir É, tá lindo esse hein Tá, tá uma maravilha Tá uma maravilha Vamos lá Tão bem um Na verdade tá tenso Isso mais Um pra minha mão E eu vou descartar ele também Que é a força excessiva Ainda está aparecendo aqui Ainda está aparecendo a tela Então vai lá Tô tombando um Coisa pra cacete Aqui hein Comprando Vou descartar Pode ir Então vai lá Tombo um Perdi o cenário E vem pras minhas mãos E eu tombo ele também Pode ir Ah, que coisa Tá lindo isso hein Nossa Na hora de começar também Não quero nem ver isso 10 minutos Gerando recursos Pronto Vamos absorver E foi embora Vamos lá embora Essa conversão aqui Que conversou Eu acredito que tá indo Não vou precisar Gerar recursos não Sim Tombo um Perdi o Tony Stark E pra mão Ok Agora fodeu Agora tá difícil Ah, agora fodeu Peraí que talvez Eu tenha que pôr um pouco Num campo ainda Deixa eu ver Vamos lá Deixa eu fazer aqui Deixa eu ver Tem um treinamento intenso Bastão Esse aqui Tem esses três Vem aqui Botei que pôr gente no campo Então esses três Vem aqui Ele até vem Vem virado pra baixo Em modo de ataque É, em modo de ataque Esse é Em modo de ataque Esses três aqui Deixa eu ver Eu vou fazer esse aqui Este Este E este E este E este Ah, faça de preparação Quero que vocês escolhem um dos caras Qual vilva negra você quer que vai pro recurso E qual vilva negra você quer que vai pra minha mão Vai pra sua mão ou vai pro recurso? Essa pra minha mão E essa pra recurso É, a vilva negra antiga, a primeira, vai pra sua mão Vem na mão Isso Ok Então, pera aí que tudo muda Ou não Ou sim Ou talvez Ou talvez Então, mudou ou não Tá, vem aqui Então, eu vou descer o vilva negra antiga Com a nova Com a nova Lógico Então, vamos aqui Eu vou descer aqui Então, o vilva negra já tá aqui Já Ok Esse bastão pode voltar pra cá Que não é uma outra medicidade Então, eu vou pôr esse aqui E esse aqui Muita coisa, hein Esse aqui, esse aqui Vai com esse aqui É, gente Eu falei que quando começar Você ia começar, né Então, quem está aqui É a flama Deixa eu ver se vou por mais alguém No bagumelo Acabei de fazer uma cagadinha A ordem dos fatores alterou O produto Ah, esse aqui volta pro recurso, né, gente Eu esqueci do bagumelo Então, vamos lá Que eu vou descer essa parada aqui Então Bom, quem está aqui Na verdade, eu vou revelar, né É o Gavião Arqueira Meu Deus Gavião Arqueira aqui Com o escudo do capital na América Eu vou capacitar gratuitamente A Gilvã Negra Deixa eu botar um estágio aqui Porque nunca se sabe Parece um homem de ferro aí É, Viking, né Né? E agora é o seguinte Estou descendo aqui Então, como são os venhadores Tá, agora fodeu Então, todos os venhadores Têm genialidade E mais um do escudo E eu posso capacitar um deles Em mais um Eu vou capacitar A flama Pra mais um É, agora que eu lembrei O primeiro que você baixou Bom Pode falar É, você pode descartar Pra qualquer um deles Que você pode mandar isso embora E comprar uma carta Esse cenário aqui Como você entende É que assim Se um jogador colocar Um personagem em cena Aquele jogador pode colocar Esse cenário dos recursos do dono Se eu fizer Aquele jogador compra um card Então, a sala vista Cumprir um card Exatamente Muito obrigado, viu É, tem que fazer É, fazer a regrinha bonitinha, né Então, descartando aqui Pra capacitar o Gavião Arqueira E agora Todo mundo tem generalidade, né Eu não tenho card de generalidade O que adianta ter generalidade Se você não tem card de generalidade Verdade 89 tem na mesa Na verdade, você tem o Tony Stark Mas tá morto, né Tá meio moído aqui, né Ah, lá, lá Besteira Então, é isso que eu vou fazer Essa foi a minha ação Terminei a minha ação Não tem combate, né Porque entrou todo mundo agora Tem tetra Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cards Aí Eu posso fazer mais uma coisa ainda Eu vou fazer essa coisa Eita Nessa pôr todo mundo em campo aí Agora eu nasco Eu vou fazer o seguinte Pôr tudo isso aqui No Thor Então, dá licença Chega mais pro lado A Flama Chega pro lado A Viúva Negra Chega pro lado O Gavião Archeron Hawkeye E agora tá descendo O Thor Puts Com 6 cartinhas Aqui Então é isso aí E o Thor Vai ficar assim Do jeito Vai ficar assim É um cacete Eu vou Ah, vai ficar Porque não tem nada pra fazer Você vai descer 200 mil cards Pra seus recursos Vai descer 300 personagens também Olha, eu não sei Na verdade eu não sei Vou descartar Vou descarregar aqui Eu vou descartar o Visão Pra cá passou o topo a 2 já Porque vai que, né Vai que precisa Vai 5 Mesa montada Demorou Mas começou o jogo 1 2 3 4 Então 5 cards no total 100 cards no total Bom, disso Só 2 recursos 2 cartas úteis De fato De habilidade Porque o meu sorvente É Ah, meu Deus Vamos lá, né E aí, quem vem lá Primeiro de tudo Quem tem antecipação aí? Todo mundo Todo mundo tem antecipação Jesus Cristo Tem penetrantes Tem Nossa, circunda Tem, tem tudo Tem tudo Fodeu Bom, então vamos começar, né Porque a gente começa do princípio Assim Lá vai Agora senta que lá vem a história Que agora é do outro lado, né O que aconteceu desse lado Nós veremos do outro agora Também, né Vamos lá Aguardemos o momento Procurar a carta Porque eu deixei ela separada Mas já sumiu aqui Tanta carta que tem Tanta carta Que eu já não estou achando Mais nos vídeos A galera aqui Vou separar aqui Pro O que é recurso O que não é Não apareceu ninguém ainda, hein Só separa recursos aí, né É, só recursos aqui Há alguém pesado, pelo jeito Seis cartas Quem é? Ultron Ultron Aí esse ultron Esse ultron Ele diz que eu posso Uma vez por turno Procurar o ultron Dos meus recursos E colocar na mão Vou buscar o ultron 5 Esse aqui é o ultron 6 O ultron 6 Certo Com 4 aqui Com 4 Vixe Maria lá De cima o teclado é histórico Vou pôr meus caras mais pra baixo Acho que eu estou vendo Que vai precisar de espaço aí Só um pouco Um esconderijo secreto No ultron 6 Está escondido Eita danos Aí danos Vou capacitar o ultron Descartando Uma carta Depois disso Aí complicou, meu povo Aí complicou, hein Ó Próximo 3 4 5 6 O ultron 5 Certo Esse ultron Ele diz que Uma vez por turno Eu posso procurar No meu deck Por um ultron E colocar na mão Eita casa da mãe, Joana Esse deck de ultron É de contar, viu Estão buscando O 6112 Nossa Mãe do céu Que eu nem sei O que diabos faz Pera aí Desgrida, velho Ainda danos Tudo agora, hein Então Esse ultron Ele diz que Ele pode procurar Um ultron no deck E carregar em um personagem Puta Olha Casacar E brilha tanto Que Normalmente Pra ler É, pra ler É uma merda Ele e visão Que são os líderes dos decks Aqui Brilham com um absurdo Vamos lá Agora Prosseguindo Esse ultron aqui Vai ganhar Um, dois, três, quatro Cinco Ultron Gente, casa caiu Não é por nada não Três Vou dar uma armadilha reforçada Nossa senhora Gerou Nossa Danou-se tudo aqui Vou até colocar perto De quem eu quero Só pra gente não esquecer Ela circunda Voa alto Sim Tem um golpe Tem treinamento intenso Ele voa alto Ah não Ele não tem um martelo ainda Ainda não Ah, então ele vai ter que Buscar o martelo primeiro Pra depois Buscar o martelo Peraí Logo Ele não pode Buscar o martelo Com isso? Por quê? Ah As ações do personagem Escolhido Só poderão ser usadas Caso tenham Esse personagem Como alvo Esse suporte Como alvo Essa é uma boa pergunta Fico de ler Porque Buscar o martelo Não é uma ação de dano Não vou fazer nada Contra você Não vou poder Buscar o martelo aí? Será? E aí meu povo O que vocês acham aí? Bom Enfim Trava ele Pior que eu não tinha Eu até queria travar ele Mas Não Vai travar o Thor mesmo Tem jeito Então vai Depois disso Não contente Puta Que pariu Fudeu hein Bom Casa caiu Meu povo Eu acho que Temos um Vitorioso já Não sei por quê Bom É cedo Mas vamos ver o que acontece A espreita Quando ele sai de cena Se ele tiver sido substituído Por um novo cenário Certo O jogador que tiver colocado Um novo cenário em cena Escolhe um oponente O oponente escolhido Compre um card Toda vez que o personagem De vilão causar dano Ele causa uma mais de dano Nossa Senhora Genese É Casa caiu Nossa A mão perfeita sua hein Segura pra cá Essa mão sai linda hein A minha nem tanta Eu descartei pra capacitar Vou capacitar de graça Este Ultron Depois eu vou descartar Uma carta pra capacitar O terceiro Ultron E E E Eu vou buscar O Ultron no meu deck Nossa Ele pode fazer isso? Sim Jesus Ele busca em todos os lugares Eu busco no Ó Eu busco no meu deck Pra um personagem Que os Ultron Ou seja O Ultron Se eu fizer Revele aquele card Carregue E um personagem Que eu controlo Que você controla Descarregue Um card Daquele personagem Entendi Então Vou pegar o Ultron aí Nossa É porque aí Como ele ganha Esse texto Eu posso procurar Por um Ultron No meu deck Nossa senhora Jesus Maré e José Ih Acabou Acabou Tá com todos os outros É isso? É Eu acho que deve estar lá Ah não É porque tem um aqui Um aqui Um aqui E tem o Ultron Um aqui Tá tudo aqui Estão todos os outros Em cena Tá certo Se você quiser Pôr seus cards Um pouquinho mais pra cima Porque alguns já sumiram Da tela Até De tanta coisa Que tem Esses bichinhos aí Nossa Só que você também Derrubar tudo Acabou o jogo Pra mim É Pra eu derrubar tudo Vai ser difícil Viu Vai ser bem difícil Vamos Eles podem usar Colisão devastadora Então vai lá Combate Antecipação Deixa eu ver se eu vou me antecipar Se eu vou fazer alguma transformação Vou ter que antecipar Porque não vou durar muito Eu vou antecipar Treinamento intenso aqui E eu vou treinar daqui Certo? Dá 2 Mais 2 4 Passa 3 aqui 3 3 últimos cards Eu posso circundar Menos ele É Menos ele Aqui Esses dois É bom porque Esse sufocamento É pra essa pência Vai ser desagradável Então vai circundar ele Deixa eu só ler O que ele faz Não pode jogar Que eu só tô lendo Circundar ele Ah tá Na verdade eu podia fazer Melhor que circundar Porque eu tô vendo Só que eu vou perder O voarão Porque ele vai lá Para a base do deck Mas eu tô preocupado Porque talvez ele não dure Eu tô um pouco mais preocupado Porque eu acho Que eu não vou durar Olha, circundei ele aqui Só ele eu posso circundar Ah, eu posso circundar esse também Esse aqui pode Esse não penetrante Mas esse também não penetrante É, ele tá com Eles tão com É, o problema é que Esse cara tem sufocamento E o Pensa Pensa Que dá uns danos absurdos Dá aqui no Esse aqui o cara vai Peraí Quanto dá de dela Se tiver um Em um Em um É X mais um Ó Cada um de X personagens Alvos diferentes Ganha menos X de escudo Sufocamento causa X mais um Em cada um deles Então, peraí Vai dar um Antecipação só tem esse Dois, desculpa Dois Antecipação só tem esse, né Tem tentáculo E tem É, só voar alto então Vou fazer secundar Vou dar pra zero Voar alto, é isso Carreia um card De seus recursos Nesse personagem Coloque o voar alto Na base sudeca Capacete em um ou dois Então, vamos zerar esse cara aí Porque é Pode não, né É Não pode Vamos colocar uma visãozinha De menos que trefe aqui no Na flama Ok Sou eu, né Não, não Eu pego A combate, né Agora Agora combate Pô, porque eu preciso reagir A respeito disso, né Mas ele acabou Em terceira Mas ele tem colisão Ah, então vai Quer dizer, eu posso usar A colisão nesse turno Sim, então vai lá Que dá dois penetrantes Puta que pariu Vai lá, dois penetrantes O que você vai penetrar aí na minha vida? Pior que tem que ser O Thor tem que sofrer Por isso Não vai lá O Thor vai sofrer O Thor vai sofrer O Thor vai sofrer O Thor vai sofrer A consequência Então eu vou tirar O rompante Rompante E E E Fudeu E uma força excessiva, né Tem duas Então só ele tira uma Isso ainda vai dar muito dano Mas A mão é velha e velha Aqui pelo menos E agora sim Você pode jogar Bom, sou eu, né Então Carte pra minha mão O que acontece mesmo Quando eu tirar o cenário lá? É, eu vou comprar uma carta Só isso É, depois Eu vou remover o cenário Simbularidade temporal Melhor coisa do mundo Quando o cenário Entra em cena Compre um card Comprei um card Pra minha mão Cada personagem em cena Com o mesmo alter ego Ou com o mesmo nome Se não houver alter ego Que outro personagem em cena Não, pode fazer ações Ixi, e agora? Uhul, já era Fudeu Dançou Acho que você não pode fazer nada aí, hein Vai ter que procurar um cenário Pra tirar esse cenário aí do campo, hein Bom, eu já não podia fazer nada mesmo Então agora que Vamos lá Eu fico assistindo você Vou descartar Pra capacitar ela em um Fudeu Fudeu Ok Agora Eu vou Deixa eu ver aqui Deixa eu pensar O que eu irei fazer Eu posso capacitar Mais um pela mansão Quem eu vou capacitar Pela mansão? Eu vou capacitar A... O Jeová Negra? Não, o Jeová Negra não Eu vou capacitar O... Posso capacitar A Flama mesmo, né? Eu vou capacitar a Flama É, é verdade Bom Porque lá no Flama Eu vou capacitar Um Vingador Mesmo tem que se capacitar É dificilíssimo Então, treta Joga lá Então vamos lá Vamos começar o seguinte Esse aqui Vai tomar Deixa eu ver Não, calma Deixa eu pensar com muita calma Nessa hora Que eu tenho uns penetrível louco aqui Eu vou usar a cabeça um pouquinho Vamos lá Porque ele tá amarrado, né? É, tem que ser aqui Se for mirar alguma coisa Tem que ser no suporte O Thor Tá, o Thor, né? É Um, dois, três, quatro A técnica tribal vai dar Dois mais x pontos de dano No alvo E x é igual ao número De outros personagens que você controla Então vai dar Mais três Vai dar cinco de dano Ah, do mesmo com A Viva Negra Mesma filiação, né? Sim São todos os Vingadores Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um raio de força É loucura, mas é isso Eu vou dar um raio de força E dar três penetrantes Destruir a armadilha Fodeu E agora Eu tenho dez pontos de dano Pra dar Eu vou dar cinco aqui Ah, tá Certo? E mais cinco da força sucessiva aqui Jesus! Vamos lá Deixa eu ver se é isso mesmo Acho que é isso mesmo Não vai ter muito mais Vamos lá então Técnica tribal Dois mais x Então Três, quatro, cinco de dano Eu vou dar Pode ser no esconderijo Ou aqui Acho que eu vou dar esse cara aqui Cinco de dano aqui Tira duas E aí eu vou tirar a força sucessiva Que dá mais cinco de dano Não vou tirar nada não Carrega o card de seus recursos Nesse personagem Descarrega a força sucessiva Então eu vou carregar A força sucessiva Muito obrigado por ter tirado ele E vou descarregar A força sucessiva Lascou agora de vez E deu Apaguei Um dos Ultrons É, tirou O melhor praticamente Esse é o melhor efeito Assim Que reviravolta, hein? Se não me vem Esse cenário na mão aqui E vai que é você Sou eu Descarto pra capacitar Ah, efeito Desse Ultron aqui Posso buscá-lo com o Ultron Você pode buscar Sim, você pode buscar Mas não pode fazer ações, hein? Agora eu posso NOOOOOO SHIT Durou pouco a minha Mas tá valendo Mas tá valendo Esse cenário é o seguinte Atacaram até derrubaram Quando um personagem Com filiação Mestres do terror Que você controla Causar dano Em um personagem Ou suporte Que não tenha filiação Mestres do terror Você pode colocar Esse cenário No recurso do seu dono Se eu fizer Esse cenário Causa 4 de dano No personagem do suporte Que eu mirei Opa Penalty Penalty Foda que Puta, eu tô vendo Que eu vou ter que ir pra cima De um Ultron Que eu não queria ir Mestres do terror Mestres do terror Era ele, ó Que você matou O Ultron Que tem mestres do terror É aquele ali Mas nenhum outro tem? Não Inimigos do Vingadores NA Inimigos do Vingadores Nossa, que tritreza Pelo menos você corta as ações Pelo menos, né? Posso Não, eu baixei mais por isso Mas, peraí Cabeia carta Um, dois, três, quatro, cinco Eu vou procurar um Ultron no deck Que eu acho que ainda tem aquela Aquela mina que conta como Ultron Aqui Tá o Camina ali Camina lá É, também não tem Não tá também? Também não tá Já fui embora Ê, Larirá Só pra embaralhar o bagulho É, bom Embaralhou, pelo menos Tá valendo Vamos ver Vai que muda tudo Vamos lá Nunca sabe, né? Segundária temporal Salvou minha life Não muito, na verdade, né? Porque, na verdade, sem ela Não teria acontecido nada Só cumprir um cardio E você realmente não fez nada É, eu não tinha o que fazer Você não tinha o que fazer Mas, tudo bem O que que você tem de... Antecipei já? É, antecipação Antes de mais Eu tenho treinamento intenso Bastão Bastão E recuperar martelo Tá Beleza É treta? É treta? Vamos pra treta? Primeiro eu tô pensando Como é que eu vou Fazer esse Ultron aqui Se virar último Não, eu só me fudei com esse Ultron aqui Eu matei um único Ultron Eu precisava matar É isso mesmo? É, basicamente sim Porque a habilidade dele Faz todos os Ultron Bater um a mais Ai, que maravilha Aí com aquele cenário Esse cara vale mais a pena Algum recurso, então Não é como na mesa É Você carrega no outro Ele pode usar Você perde os outros Mas não perde ele, então É, de fato Acho que Uma lição aprendida Lição aprendida Na base do tapa Mas aprendida É, como a gente tá jurando Que o deck selado Só tem um Vai ser por ele ter três Desse aí no deck É quem você ficar procurando Em torta direita, né Eu acho que eu com certeza teria Vamos pro combate Treta? É treta Não vou baixar ninguém não Porque Foda-se Vou tentar fazer o máximo Estrago possível Aqui Deixa eu pensar Vale a pena tentar Deixar esse cara Com um de vida É, ele tem um escudo Inclusive Como é um escudo? Mas eu tenho um Sim, então Eu posso deixar ele com um de vida Eu posso deixar ele com dois de vida E recuperar o meu martelo Ou eu posso deixar ele do jeito que tá E recuperar o meu martelo É, são três opções São três opções Eu vou deixar ele do jeito que tá E vou recuperar o meu martelo Então, vou buscar Deixa eu, pera Procure por um cara de habilidade Chamada uma Mihonger Em sua mão Deque recursos vencendo Então, vamos lá Pegar o Mihonger Mihonger Foi bom Ainda bem que eu ia baralhar Seu bagulho tava no final No deck Que eu queria Nossa Mihonger É bom No geral Embaralhar o deck é bom Quando você vê que Eu joguei o Maralto lá Foda agora É, então Vai querer a próxima carta Que vem aqui Eu não desço, sei lá O Capitão das Américas Cósmicas Eu espero que não Opa Opa Pênalti Foi mal, gente Tá voando Não tô roubando Tá correndo Tá pulando pra mão Tá empanalhado Tá empanalhado Então o Mihonger Carrego aqui Agora eu tenho voo E só isso? Aterro energético Mais um escudo Ataca a distância E eu sou incrível Olha lá Eu sou incrível Isso tá perigoso Muito perigoso Agora é você Você tem quatro escudos? Ele tem Por que quatro escudos? Um do Mihonger Ah sim, verdade Mais um daqui O Thor tem quatro escudos Eles tem Ele tem três escudos Porque tem o escudo Do Capitão América ainda Tá roubando Dois e dois Tá tenso Tá roubando Tá protegido O pessoal tá protegido aqui Deus do céu Isso é um roubo Caramba É Posso dar seis de dano Eu tiro duas cartas É porque quem dá cinco de dano é ele Ou quatro com martelo Mas fica essa porra aqui Vai morrer Porque você tem técnica tribal Você que sabe Vem, vem, vem Tá perigoso Perigoso pra caralho Isso aqui Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Vai lá Eu vou dar o punho de adamantium Que dá um dano penetrante É isso? Não Dá Três de dano É que ela tá com dois de escudo só Sim As duas tem com dois escudos As outras duas Essa desgraçada tem ser com dar Mas a técnica tribal é dela Então Três aqui É bom Ela vai morrer Matou ela? Matei Matou o jogo negro Então são os primeiros pontos de jogo negro É porque técnica tribal é um pouco forte demais agora Eu fiz uma pegadinha quase Mas tá valendo Pode jogar Isso é eu, né? Uhum Ah, eu usei as antecipações todas, né? Então vamos lá Só queria o marcando Ok, vamos lá O que nós faremos é o seguinte Eu vou deixar as coisas um pouco tensas talvez aqui Eu vou buscar jogar pesado Meu povo Meu povo de Deus Eu vou capacitar a Flama em um Ok E aí Eu vou capacitar ela pelos Vingadores aqui Emoção pra dois Eita Então gratuita E Tchananás Agora Eu vou Descer uma Vilva Negra De novo Apastar em um Agora Problema que eu tenho o content na mesa aí 3, 6, 9, 9, 12, 18 pontos Só o torque não pode cair Tecnicamente vai complicar a minha vida É, eu já tenho os 15 na mesa Mais de 15 na verdade Eu vou Eu posso descartar pra capacitar alguém Mas acho que não Compensaria pra eu poder manter É, vamos É, vamos O que eu vou fazer? Eu vou tentar a sorte Eu vou tentar a sorte Todinha Agora vai avacar a geral de vez Hein, gente Meu povo Eu vou descartar Pra capacitar o Gavião Arqueira Então, pra dois Descartou Alguém importante ainda É, foi Era por isso que ele faz com o cuia E eu vou descartar Pra capacitar o turno Descartei quase tudo aqui E agora eu vou pra um cenário aqui Sai o seu Quando você entrar em cena Compre um card Quando um personagem Entra em cena Descarregue os cards dele E coloque no topo do deck De seu dono Então coloque esse card Temporal no desencuro do seu dono Traduzindo O próximo cara entrar Na verdade Não vai entrar Vai pro deck E você não vai pôr ele Tá? Tá travado É isso que nós temos em campo E é com isso que a gente vai ter que lidar Mais ou menos Não sei se você queira resolver o cenário A não ser se você tira o cenário também, né? É, isso aí Na verdade eu não curti isso aí Pra falar a verdade Não foi legal Bom, eu posso fazer alguma coisa Na antecipação? Eu posso usar o ponto cego Mas não posso Porque ela entrou agora Então ela fica pro próximo turno E aí No próximo turno Eu posso fazer esse aqui Então, treta Pode jogar Pode jogar? Pode Bom, eu vou começar Deixa eu ver Calma Deixa eu ver O que eu posso fazer O que eu posso fazer Matar o tronco? É, posso matar ele É verdade Isso é verdade Micronose que causa Dez pontos de dano no alvo Ou Micronose que causa Dez pontos de dano no alvo Penetrível Matou Matou o tronco 11 pontos já Isso 11 pontos Raio de força Agora eu vou usar Força excessiva Ok Que dá 5 de dano No suporte No caso Tira força excessiva É só pra fazer Tá, gente Porque Eu carrego um cará Vou fazer curso Descarrego força excessiva Eu tô tirando força excessiva Deixa algum específico aqui Não, que ele vai cair Ah, vai cair o cenário? É, vou bater o Qualquer coisa Whatever Vou bater o whatever Tudo custar 1 É, só precisa dar 1 de dano? É, então Tanto faz Vou dar flechas especiais Aqui no caso Dá 1 ponto Penetrante no alvo Ou flechas de dano Dá 2 pontos no alvo Então acabou isso aí E é isso aí? Foi isso Então, só de hoje? É você Então, o próximo personagem Ele vai pro deck Vai pro topo do deck Ah, pro topo do deck? Pro topo do deck Então, ó Ultron Ultron É pro topo do deck Então, quando o personagem Entra em cena Descarrega os cards dele Coloca no topo do deck De seu dono Então, coloca em treva temporal Você cursa o seu dono Então, tá bom Eu tenho, né? Lógico, pra baixar Aí eu vou usar a habilidade do Ultron Que é buscar o Ultron No deck E embaralho logo depois Foi uma boa estratégia Mas pra embaralhar o deck, né? Pra ser sincero Mas Eu acho que lascou Por quê? Por quê? Porque esses caras Tão com um monte de coisa E eu tô fadinho Um monte de coisa Não tem não Não tem o suficiente Pra fazer o estrago Alguma coisinha, vai? O problema é que tem três escudos Esse cara aí E eu fazer o estrago Vai demorar De graça Só procurar Tá, tá Ultron tá aqui Tô procurando E aí? Quem vem? Quem vem lá? Tô tentando baixar alguém Que não morra Assim que É, você tem que pensar Você tem onze Qualquer cara De quatro ou um mais Se tiver como matar Provavelmente eu vou Mirar no maluco, né? Ainda mais se tiver Menos três escudos Que facilita Consideravelmente a minha vida Agora complicou, né? Não tem muito o que fazer Você tem que tentar Sobreviver a uma rodada Pelo menos Se eu sobreviver Uma rodada Pelo menos Então, vamos ver Antecipação Ela tem Ele tem E ele tem Certo Só que ele tem o que? Voar alto Voar alto Acumular poder E o bastão Bastão Treinamento intenso Igual treinado Então é pelo menos Pelo menos Dois quatro Dois quatro Mais um cinco Vai Ou quatro E um penetrante Um penetrível Ah sim Se eu conseguir Pagar Ou Voar alto Ou voar alto Voar alto Que simplesmente fala Não, não precisa dar dano Não, tipo não Foda-se eu não vou dar dano Tipo, pata-vinas Dar o seu Caralho Se for a dia, campeão Tipo, ele fala assim, né? Tipo, se for a dia, campeão É, tô muito seguro E aí? Como é que fica a situação? Peraí Calma, agora Todos os recursos São necessários Vamos pensar Vamos pensar com calma É, eu tô pensando Só se realmente dá Eu acho que não dá Mas vamos Deixa eu Vai com tudo Como não tem mais o que fazer Vai com tudo Cara, os recursos Vieram na hora H H Se aquele cenário Não surge naquele momento Eu fui lá Eu vou descartar um card Na verdade, eu não usei também Se eu não era temporal Mas nenhum cenário, na verdade Foi o Cosmos Na verdade Na minha preparação Eu vou carregar um card Nesse personagem Como isso, cara? É a verdade Da generalidade robótica Do Ultron 1 Hum, veja bem Da máquina de lavar Que certo Da máquina de lavar Parece, velho Faz muita máquina É, e aí? É, e aí? É, e aí? É, aqui Aí, eu carrego um personagem nele Dois pontos Descarregue Descarregue um card Descarregue um card desse personagem Se o card descarregado For um personagem que altera O Ultron Ou um card de suporte Coloca aquele card Em sua mão Em vez de colocar Nos seus recursos Certo Tem que ser fazendo Esse card tá o Ultron Sim, pois carrega ele Tá, o card se carregou Porque você carregou ele Você pode carregar ele Eu quero usar o efeito Ah, entendi Percebam Quer dizer Vamos tentar usar o efeito Então vai lá Vai lá Vai lá Vai pra sua mão Então vai lá Aí, ele ganhou o efeito Desse Ultron aqui Que é buscar um Ultron No recurso Ah, no recurso, né? É Perfeito Então vai lá Aí Tá, tá, tá Tá voltando à vida Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Eu vou Descarregar agora Um Ultron Pra capacitar o Ultron Uma vez Perfeito Eu acho que eu vou fazer Fazer, fazer E não sair do lugar Mas Não custa tentar, né? Não custa tentar Não custa tentar, não Três Três Vê o que você tem Se for descer o Ultron Vê se você não tem os Ultron Que você pode pôr embaixo Tem um Ultron Que é esse aqui Ah, é esse aqui Aqui e aqui Pronto Porque são suportes Às vezes Vai aqui, né? É Seis, adição, outro Outro Ultron Outro Ultron Ok Só pra ele Temos outros aí Meio torto É, o outro já viu Chegou meu torto Já meio 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 remexido O bichinho Eu já capacitei de graça Alguém Então eu vou capacitar Aqui E aí E aí E lascou-se, né? Porque, bom Vamos pra treta, né? Treta? É, porque na verdade Eu não tenho muito o que fazer Então, é que tem que ver Se compensa eu me antecipar Na verdade O que você pode fazer? Vamos lá Esse cara pode bater Coisa devastadora Faz o que? Um de dano penetrante Um penetrível Malandrinho E tem que perder a carta pra isso Tem que perder a colisão Não, mas sinceramente fosse também Eu não sei se eu vou usar Eu só coloquei Porque é uma carta de voo Que estava no meu descarte Pra ser sincero O que que tem no outro ali? Colisão, suborno, super sofre Ah, coisa Eu vou dar um penetrante também Só que ele já usou ação Ah, então ele não pode Então eu vou dar o seguinte Eu vou descer um voo alto Nesse menino aqui Vai pra zero? Vai pra zero, garotinho Então, carrego um cara Desses recursos desse cara Vai pra base do deck Ok Vou carregar 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 o Hercules Pra dar força nele Ok É, mista Você pode parecer estranho Mas tem uma estrategia Nessa parada aí E agora a treta O que que você vai fazer Tretar? Nada, né? Você vai observar isso Sou eu? É Vamos pro cara Tá na minha mão Ok Garotinho Eu ia fazer uma coisa Agora farei outra Puta Que uma merda Nossa, é agora? Bom A chance de acabar agora É cósmica, né? Eu acho que acabou sim Esse aqui Ele tá com seis cartas ainda Não Uma, duas, três, quatro, cinco Não, tá com a seis Tá com a cinco Nossa, tem até que ver A tribula Acho que acabou mesmo Bom, vamos lá Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma doideira aqui Mas não é tão doida assim Tá? Eu vou tentar acabar esse turno Eu vou capacitar gratuitamente A A A A mocinha aqui Aí eu vou capacitar Ela pra dois Ok Aí eu vou descartar O Máquina de combate Pra capacitar O O Aqui A 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 Torre Stark Torre Stark Encanta Um texto gigante Os personagens com afiliação Aliados do Homem de Inferno Que você controla Ganham a afiliação Vingadores Então Todos os Vingadores Não faz diferença Uma vez por turno Durante a sua fase de preparação Você pode descarregar Um card desse suporte Se eu fizer Você pode capacitar Em um Ou dois Um personagem com afiliação Vingadores Que você controla Então Eita Vou descarregar Aqui o Torre Stark Só sair pra Pagar E vou capacitar Em dois Um personagem que eu controlo Agora fodeu Aí funciona o seguinte Se um personagem com afiliação Vingadores Que você controla Usar uma ação Durante a etapa de ataque De seu turno Você pode capacitar Em um Um ou outro personagem Com afiliação Vingadores Que você controla Se eu fizer O personagem Encapastado Dessa forma Causa dois pontos De dano Em um personagem Tá Resumindo Mata um turno É Na verdade Todos os dois Dão dois Na verdade Mas vamos lá Eu acho que eu vou usar Força Acessiva Pra começar Dá 5 de dano 5 de dano Então eu vou Descarregar Força Acessiva E vou carregar E vou carregar A Força Acessiva Combo Combo Breaker Então eu gastei um E deu 5 de dano Vou dar 5 de dano Nesse cara Que tava desde o começo Que eu derrubei O esconderijo Então 5 de dano Dele Passa dois E aí Passa dois Ele tem quanto de vida agora? 4 4 Ok 4 de dano Não vai dar Não vai ter jeito Como derrubar os dois Bom 5 de dano Aqui também Tecna Tribal Tombou o Ultron Deu 10 de dano nele 17 pontos você tem E acabou Fim dos Ultrons Vingadores vencem Vingadores vencem Bom é isso aí Finalmente eu venci né Tava em Victor Mas não deu mais Ultron falhou E foi bom Porque eu venci Antes de gravar E depois de gravar Dessa vez não deu Quando eu gravei Foi pior ainda né Eu joguei melhor Também na outra Esse aqui Sei lá Não sei Vamos lá Impressões que eu tive aqui Eu achei que é um deck Que é um pouquinho mais complexo O dos heróis É um pouquinho Só mais complexo Só que os anteriores Não tanto E ele tem um combo Muito bacana Que é você realmente Juntar os Vingadores lá E fazer a mansão Ele realmente precisa Do suporte Para poder capacitar Principalmente porque O deck do vilão Tem muita incapacitação Apesar de não ter aparecido No vídeo É Não consegui usar Me faltaram O mestre do terror Que são eles Que tem a elasticidade E o Ultron Só que um deles tem E não virou E aí Que nem eu falei Durante a partida Que o único Ultron Que tem Que é o cara Que tá na capa Principal E ele pôs como personagem Em cena E eu matei E aí ele perdeu O único cara que tinha Porque se ele deixa Nos recursos Ele pode carregar Em qualquer outro Ultron E continuar tendo Eles tem uma mecânica Muito legal De ficar buscando Eles no descarte No deck Na mão É interessante É muito É Esse tipo de mecânica Pelo que eu entendi Dá pra se lembrar E ver claramente Até Ela ainda começou aqui Eu acho que sim Eu acho que foi Você busca no deck Busca nos recursos Você já até tinha Alguma coisa parecida Mas não com tanta intensidade Fazendo todo o turno Não E todo o turno seu Você vai buscar Carta no deck Vai buscar Carta no recurso Buscar tudo que tá no lugar Põe de um lado Põe do outro Você já tinha O treinamento intenso Que fazia a permuta O trabalho em equipe Também Que podia fazer A permuta Mas assim De ficar buscando Um lado pro outro Com muita intensidade Agora sim Imagina só Esses acaras Com treinamento intenso E trabalho em equipe Aí você começa A não ter aquele problema De travar o personagem Ele entrar sem nada Que você quer Sim Você pode fazer qualquer coisa Que ele vai buscando As cartas E vai montando Depois na mesa Inclusive Eu achei um deck Bem mais complicado De se jogar Tem que prestar muita atenção Na verdade Qualquer vacilo Bom Perde o jogo Como vocês viram Mas eu acho que Pelo menos isso Foi até legal Porque cresceu a estratégia De um deck pro outro De uma coleção pra outra A estratégia melhorou Sim Bastante estratégia Mas eu achei Que tem um ponto negativo Que é algo que me incomoda Muito Principalmente Depois dessa coleção Com os torneios Que eu participei Que a gente chama De análises parálises O que é análise parálises Pra quem não conhece É o seguinte Enquanto o Wallace Está jogando A vez dele Eu fico observando Ele não faz nada Só responde As perguntas O que ele faz É de antecipar Não E fica lá Desse jeito Entendeu? É isso Só que é muito mais longo Do que eu fiz agora É, na verdade A gente a partir Já teve um turno ali Que foi longo Eu até saí Pra dar uma andada Aqui Porque eu vi que ia demorar Você tem que pensar Os caras vão entrar Vai pensar O que eles vão fazer Aí eles ficam Contrindo um card Tá falando pro outro Cara, isso demora pra caralho Então esse é o conhecido Análises parálises Que a gente chama Eu achei que isso aumentou muito E prolonga o tempo do jogo Muito Mas vamos ver Se as próximas coleções Dão uma melhorada Nisso aí Quem sabe não tem Alguma mudança Nas próximas coleções Nos cards que vem No formato que vem E que a gente tá Que eu falei nos vídeos anteriores A gente tá retomando Aos poucos Pra ir de novo Entrando no universo E vendo as mudanças mesmo Até a campanhar Exatamente E isso foi o que apresentou Pra gente A Iniciativa Vingadores Ah, que legal Bocaninha Pra adicionar a coleção Bom, é isso Curte o vídeo Se inscreve no canal E até o próximo E até o próximo